O Igor é o pior inimigo que já enfrentávamos. Chama-nos Maurício, o Pinguim Tigre. O dever chama-nos! E os super-heróis da selva. Super-heróis da selva, ao trabalho! Nunca percebi porque é que eles se separam daquela maneira para depois se juntarem todos outra vez. Eles estão super-equipados. Maurício, sabes, isto é só um protótipo. Ainda tens umas coisitas para melhorar, como o trem de aterragem, por exemplo. Vemos lá embaixo! E não pá, despenharam-se. E são especialistas em artes marciais. Não é melhor irmos ajudá-los, Gilberto? Ah, não. De certeza que ele safa bem sozinho. Ninguém se vai atravessar no nosso caminho para destruirmos a selva! Ah, mas isso não é perigoso, chefe. Destruir a selva? Vamos dar-me o concesso de cola? Este ano, não vão encontrar super-heróis mais corajosos. Dói? Não doeu nada! É muito perigoso. Mãe, não comeces! Maurício, um justiceiro de penas. Não dói! Não doeu nada! Com o olho de tigre. Não dói! Agora já está a começar a magoar. Os super-heróis da selva. Com as vozes dos Daman. Não me digas. Vou ficar o dia todo a olhar sem fazer nada? Querem umas pipocas, é? Oh, sim. Pipocas eram bestiões. Brevemente nos cinemas.